Bom dia! Hoje nossa aula de português pega o livro, página 56 a 60. Hoje a tia vai falar sobre heranças indígenas, sobre os índios. Hoje nós temos alunos especiais, olha aqui, participação especial. O Totó, a Gabi e a Gabriela. Não, a Graziele e a Gabriela. Aqui é a Graziele, certo? Graziele, ela é a nossa convidada de hoje. Graziele e ela vai também estudar com a gente sobre as heranças indígenas. Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Nós iremos hoje falar sobre heranças indígenas. Eu moro na aldeia. Oi, Graziele! Tudo bem? Seja bem-vinda! Oi, tia Dani! Tudo bem? Oi! Eu vou hoje estudar com vocês do primeiro ano. Aí a Graziele agora vai para o canto dela, que ela vai ficar prestando atenção na aula. Então vamos lá? Página 56 e 57. Heranças indígenas. Aqui vocês estão vendo as índias, né? A mãe pintando o rosto da filha. Então vamos lá. Respeitar e valorizar as crenças e os costumes dos indígenas é uma maneira de conhecer e respeitar a nossa cultura e a nossa história. Respeitar os índios. Ah, descreva esta imagem. O que é que você está vendo? O que você mais admira na cultura indígena? Por que é importante conhecer a cultura indígena? Porque é muito importante. Faz parte também da nossa cultura, né? Da cultura de muitas pessoas. Na página 58, a tia vai fazer uma leitura. Uma leitura. Vamos lá. A cultura indígena é muito rica. A cultura, a dança, o artesanato e as lendas são apenas alguns exemplos dessa cultura. Comente com os colegas ou com a mamãe o que você sabe sobre a cultura indígena. Se você souber alguma lenda indígena, conte um resumo dela. Vamos lá, gente. Observe aqui, abaixe a capa do livro Lendas e mitos dos povos indígenas. Está aqui, ó. Aqui é a capa de um livro, certo? Vocês estão vendo? Título do texto, Lendas e mitos dos índios brasileiros. E aqui é o nome do autor do livro, que é o Valdemar de Andrade Silva. E aqui é a editora FTD. Esse livro é da editora FTD. Na página 59, nós vamos falar sobre o autor desse livro, que é o Valdemar de Andrade Silva. O autor desse livro nasceu na cidade de Timburi, no estado de São Paulo. Valdemar foi ator e pesquisador de uma de suas maiores paixões. Era pintar. O principal tema de suas pinturas é a cultura indígena. Ele gostava muito de falar sobre o povo indígena. Interpretação oral. Oral, que você vai só responder falando. Um. O que mais chamou a atenção, a sua atenção, nessa capa do livro? O que mais chamou a atenção de vocês na capinha do livro, ó? Dois. Você teve vontade de ler esse livro após observar a capa? Comente aí com sua família, certo? Agora, a interpretação escrita. Vocês vão responder escrevendo. Identifica os elementos a seguir na capa do livro. E contorne, que é circular. De azul, você vai circular o título do texto. Lendas e mitos dos índios brasileiros. Você vai circular de azul. De vermelho, o nome do autor. Tá aqui o nome do autor, ó. Valder, Mar, de Andrade Silva. Você vai circular. E, de verde, o nome da editora. Circula o nome da editora. FTD, bem aqui. Certo? Agora. Dois. Que lugar está representado na capa do livro? Marque com um X. O quadrinho ao lado, a resposta correta. Uma cidade ou uma floresta? Vamos lá ver. Floresta. Então, é o segundo quadrinho. Três. O que os indígenas da primeira ilustração da capa estão fazendo? Eles estão pescando, dançando ou comendo? Pescando. Aqui em cima dá pra você ver, ó. Pescando. Eles estão pescando. Que é um hábito deles pescar. E a página 60. Vamos lá. A página 60. Na capa do livro aparecem diversos animais. Preste atenção na capa do livro. Escreva o nome de algum desses animais separando as sílabas. Se você olhar lá, você vai ver vários animais. Aí. Nós temos aqui, ó. O tatu. O peixe. Você vai separar as sílabas. Como é que separa as sílabas? Vamos lá? Cada sílaba em um quadradinho. Então, aqui, ó. Tá. Tu. Peixe. Pe... E o i fica aqui. Peixe. Coruja. Coruja. Próximo. Tartaruga. 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 E a outra borboleta. Cada sílaba em um quadradinho, viu? Presta atenção. Bó. Bó. Lê. Tá. Certo? E agora? Quinta questão. Observe as capas do livro a seguir. Contorne a capa. Que também está ligada à cultura indígena. Vamos lá. Esse aqui, ó. Contos dos Curumins Guaranis. Esse. Esse aqui. Certo? Nós temos alguns costumes que vêm dos índios, viu? Alguns costumes que vêm dos índios. Comidas também. Nós somos descendentes, né? De índios. Dos índios. Então, vamos respeitar a cultura indígena. E sempre trabalhando sobre tudo sobre os índios. Quando a gente voltar, se Deus quiser, a tia vai revisar isso aqui. E a tia vai revisar e vai pesquisar mais coisas sobre os índios. Levar para a sala. Para a gente fazer aquela aula, ó. Nota 10. Beijo e até a próxima.